É verdade que eu não sei mentir E que só temos uma vida pra consumir Perdar de tempo não saber amar E nós temos tão pouco tempo pra despediçar Num jogo de querer o que não precisamos ter Cansados de procurar o que não vamos encontrar Anjos, mas só se for por amor Eu te amo Preciso de você pra ter Bom motivos pra viver Eu te amo Eu quero só você Tente entender Que eu só consigo ser feliz com você aqui Eu sinto a tua falta Desde o dia em que eu nasci Não é segredo mais do que eu sinto por você Te espero como o sol em cada novo amanhecer Mas só Deus sabe como eu quero estar do teu lado Eu sou humano e preciso ser amado Vamos juntos Ah, só se for por amor Voltamos ao vivo com a banda Revolução, gente Apresentando aqui mais um trabalho autoral no programa O status de hoje Esgotado É, sabe quando você tá assim Se sentindo cansado e estressado além do normal Quais são os sinais que seu corpo apresenta, hein? Você fica ligado nisso? Dá uma pisada no freio e tenta maneirar? Quais as doenças causadas pelo excesso? É esse o bate-papo de hoje aqui no Caleidoscópio Você pode comentar e mandar perguntas O nosso WhatsApp é o 996-4284-73 Então participe Oi, Ingrid, falando em sintomas Você teve sintoma também, né? Tive, tive sim, sintomas Foi principalmente no início da faculdade Quando eu entrei no primeiro período Eu acho que eu tinha uma rotina muito pesada Porque eu já trabalhava em dois lugares durante a semana Mais um lugar no final de semana E ainda entrou a faculdade no período da noite Quantas horas tinha o seu dia? Eu queria que tivesse umas 30 Pra dar conta de fazer tudo E aí foi no momento que eu percebi Que eu não ia dar conta de fazer tudo Porque eu comecei a ter sintomas físicos mesmo, né? Comecei a ter desmaio A pressão alta O nível de glicose subiu Sem ter explicação nenhuma E na época foi diagnosticado como estresse Olha só É, e aí foi na época que eu percebi Que eu teria que pausar um pouco o ritmo Porque eu não ia dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo Senão eu ia ter que acabar desistindo da faculdade Que era o meu grande sonho O meu grande objetivo E terminou, né? Terminei Com isso, muito bem O Camila Estelene, aí eu já vou pra vocês Assim, ela já trouxe pra gente uma dica aí Dessa coisa do estresse Qual que é a grande diferença? Se é que existe uma grande diferença Uma linha tênue aí entre as duas coisas, né? Entre a síndrome, realmente do esgotamento E algo relacionado ao estresse Porque os sintomas, eles aparecem também, né? Como identificar isso? Pois é O estresse, ele é o mediador Ele é o caminho, né? Pra chegar ao esgotamento Porque estresse é um pouquinho É um pouquinho de tudo que a gente sente todos os dias A gente vive de estresse A gente respira o estresse Só que o que diferencia isso É a maneira que nós lidamos com ele Ele é até bom muitas vezes, né? Pra nos dar energia Pra gente conseguir resolver as nossas tarefas Mas ao ponto que ele nos causa desconforto E aquelas estratégias que você anteriormente tinha criado Pra lidar com ele Já não tá funcionando Então, é o ponto de alerta Então, chega ao ponto que você não Eu tô precisando de ajuda Porque antes, há um tempo atrás Eu conseguia fazer tudo isso Todas essas atividades E agora eu não consigo mais Então, esse é o sinal de alerta do burnout Então, nós costumamos dizer que o burnout Ele é o estresse Mas é o estresse crônico e repetitivo É o ápice do estresse Tipo, daqui eu já não passo mais E tem como prevenir? Tem, né? Tem cura também? Então, a maior prevenção do burnout O sonho que eu acho que muitas pessoas Na área da saúde tem É que ele esteja diagnosticado o mais rápido possível Porque aí já começa a fazer o tratamento adequado Porque, infelizmente, chegam pessoas no nosso consultório Que, às vezes, vêm com outro diagnóstico E diagnósticos errados Que passam anos sofrendo sem o diagnóstico fechado Mas a prevenção seria a questão de organização Organizar a rotina Como o vídeo visualizou bem Assim, de uma maneira bem bacana A pessoa perceber os seus limites Perceber até que ponto você pode ir Porque a entrega ao trabalho Você fazer algo que você gosta é muito bom Só que chega um ponto que prejudica a sua saúde Ok, eu tô trabalhando muito Mas eu tô tendo hora de descanso Eu preciso de hora de descanso Eu preciso de horas de lazer E, muitas vezes, a gente abre mão disso Então, o tratamento e a prevenção do burnout É um assim, é um leque muito holístico Você tem que recorrer a vários parâmetros Fazer a sua agenda Mas, ok, eu vou tirar meia hora de descanso Um tempinho pra meditação Um tempinho pra relaxamento É se dar o tempo, né? Exatamente Exercício físico, né? A gente sabe que é bom pra vários transtornos É bom pra depressão, pra série de coisas E pro burnout também não é diferente, né? Porque o exercício físico libera aqueles hormônios Da felicidade, do prazer e tudo isso Então, a prevenção seria mais nesse sentido De você se organizar psicologicamente E também na maneira de organizar o seu trabalho Esse, eu acho, é o maior passo Doutor Camilo tinha comentado com a gente A respeito de alguns sintomas, né? E aí, a Ingrid trouxe também pra gente alguns Normalmente, esses sintomas vêm todos juntos Ou podem aparecer alguns aqui Outros acolá Como é que funciona isso? Geralmente, esses sintomas, eles vêm ao longo do tempo E as coisas são muito tênues Muito singelas Às vezes nem o próprio paciente percebe O que tá acontecendo com ele Os familiares, igual a Ingrid falou Que vão perceber que tem alguma coisa de errado São importantíssimos aí Nesse processo de observação também, né? Ela era feliz e não está mais Está triste Fazia atividade física e parou de fazer atividade física Gostava de música e achou de música e não vai mais Não vai mais ao cinema, só quer ficar em casa Se isola do mundo E se isola dos relacionamentos Bom, e aí, Juliana Nós temos uma situação, assim, né? Do ambiente de trabalho Que nós citamos aqui E tem aquele ambiente da sala de aula também Que pode provocar, né? Uma fadiga, assim Como que esse tipo de ambiente Você acha que acaba proporcionando Essa situação de esgotamento De desgaste, né? Como tentar ir por um outro caminho? Lá no Instituto Quando o jovem chega pra gente A gente tem um cuidado pra identificar Qual é o perfil comportamental desse jovem Então, a gente prioriza Promover o autoconhecimento, né? Então, a partir do momento Que ele se torna conhecedor De suas próprias competências A gente consegue dar um direcionamento pra ele De quais são os seus limites Porque o jovem Nem sempre ele consegue identificar isso Ele precisa de ajuda, né? Vamos lembrar quando nós éramos, né? 15, 16 anos Como era difícil essa questão do autoconhecimento Até mais velhos a gente tem essa dificuldade, né? Então, a gente utiliza uma metodologia Que é a metodologia DISC Nós utilizamos a tecnologia da eTalent Então, a gente consegue identificar Qual é o perfil comportamental Então, nós temos os dominantes Os influentes Os estáveis E os conformes Existe uma combinação Entre esses perfis E nos relatórios A gente consegue identificar No perfil estrutural E no perfil adaptado Até mesmo se esse jovem Está passando por algum momento de estresse Se aquele ambiente Que ele está neste momento Está exigindo dele Aquelas competências que ele não possui E aí a gente começa um procedimento, né? De autoconhecimento Por meio de técnicas de coach Então, ele já vai mais preparado Para o mercado de trabalho Sabendo que Nem sempre Ele vai fazer somente aquilo que ele gosta Mas que naquele momento É necessário passar Por aquela situação Para chegar ao seu objetivo Fim na sua carreira, né? Olha que bacana Silene, agora só para a gente Fechar esse bloco aqui Que infelizmente já estamos fechando, né? É algo novo se a gente pensar Essa coisa do esgotamento É algo contemporâneo Ou já existia? Já tinha um tempo E só agora temos mais diagnósticos? Então, o que acontece? Ela é um transtorno relativamente novo Que na década de 70 Em 1974 Então, eu digo Que ele não começou a existir nessa época Mas começamos a ter evidências Eu digo Que pode ser uma doença do mundo moderno Da correria Das exigências Santo do meio Quanto da própria pessoa Então, eu acho que é uma doença contemporânea É um transtorno contemporâneo Legal E já que falamos de sintoma, Ingrid Seus sintomas acabaram, né? É, agora acabaram A vida voltou normal Tudo normal Voltou, voltou sim É engraçado que Depois dessa experiência Do primeiro período A vida continuou corrida Com a faculdade Mas normal Sem assim Sem nenhum outro sintoma No último É que ficou um pouquinho mais pesado Mas eu acho que eu estava mais cansada Pelo tempo Agora, uma palavra-chave Que entrou no primeiro bloco Você é perfeccionista? Não Não Ou não se descobriu ainda Perfeccionista? Bom, eu acho que não Vamos fazer o disco Nela Bom, gente Nós vamos para um rápido intervalo Já já tem mais Caleidoscope Você ainda pode participar com a gente Até já Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma